O governo federal autorizou o reajuste de até 5,6% no preço dos medicamentos. A medida foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União nesta sexta-feira e já pode entrar em vigor. Bernadette é a responsável por cuidar dos pais, seu José Augusto e a dona Maria Hermínia, idosos que já tem mais de 90 anos. Nesta sacola estão os medicamentos que a Bernadette comprou para os próximos dois meses, um gasto que pesa no bolso e na renda da família. Nós temos um gasto aqui de R$ 1.800 por mês com medicamentos para o papai e para a mamãe, porque os dois são portadores de doenças crônicas. É hipertensão, é diabetes, é insuficiência renal, em torno de 80% a 85% do salário da mamãe. Toda vez que chega esta época do ano, a filha do casal fica apreensiva. É tenso, todo mês quando anuncia, vai chegando o abril, isso é todo ano. Vai chegando o mês de abril, a gente já vai pensando para quanto que vai ser, quanto que vai ser o aumento esse mês. Nas farmácias, muitos consumidores aproveitaram o dia de hoje para comprar medicamentos. A ideia era escapar dos reajustes que podem entrar em vigor. Os clientes já estão vindo durante essa semana, eles já sabem do aumento, a gente já tinha avisado. E aí eles já ligaram e encomendaram medicamentos, às vezes para o mês, para três meses. Vamos ver no final do mês o tamanho do rombo que vai ser. O novo reajuste no preço dos medicamentos é de 5,6% e tem como base a variação do IPCA. Mas é bom ficar de olho nos aumentos abusivos. Um estudo feito pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, apontou que medicamentos genéricos, como o omeprozol, chegam a ter uma variação de mais de 380% no preço de uma farmácia para outra. O reajuste no preço dos remédios é feito anualmente, a partir de 31 de março, pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E este ano, os novos aumentos devem atingir cerca de 10 mil medicamentos existentes no país. Na avaliação do Conselho Regional de Farmácia, os novos preços vão causar um maior impacto na continuidade do tratamento, principalmente para pacientes que têm doenças crônicas. O impacto é ainda maior para quem usa medicamentos mais caros. E também para os idosos que usam a polifarmácia. É aqueles idosos que usam vários medicamentos e realmente, se não utilizá-los, eles poderão ser até internados. E para quem busca algum alívio para o bolso, mesmo com os aumentos, a farmacêutica dá algumas dicas. O farmacêutico tem um papel fundamental aí, porque nós estamos aqui para orientar. Podemos, então, encaminhar o paciente para os programas que fornecem gratuitamente ou de desconto. Podemos também substituir o medicamento pelo medicamento genérico. Isso está estabelecido na lei, que o farmacêutico pode fazer isso também. E outra opção ainda para medicamentos mais caros do que esses dois exemplos. Podemos solicitar ao médico, orientar o paciente a solicitar ao seu médico que busque a opção do medicamento magistral. É aquele medicamento manipulado na farmácia de manipulação.